Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixi tu. Aí galera, tá bom com vocês, dublê de verdão, tá? Três copadinhas, afundou as duas boias ao mesmo tempo, pisguei, tive que correr e chamar o Marco, o Marco aí, ó, pra poder tirar o peixe, mano. É, uma foi no torpedinho, barão, chicotinho pra baixo, ó. Mal tomei café da manhã, já verdão na linha, moleque. Só que é um belo bom dia já, hã? O pessoal que tá falando do córrego aí, ó, aí ó, dublê de verdão ainda. Olha aquela pedra aí. Isso aqui é um jeito, irmão. Fixa em turma, moleque, olha aqui, verdão, logo cedo. Hã? Tá bom? Olha a largura. Olha o queixo. Bora pra soltura, vamos tentar resgatar o outro lá, galera. Vai, 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 vai. Raduquem, raduquem. Raduquem. Pode ser o forte. Vamos tentar resgatar o outro aqui. Sai não, meu. Tinta na água. Falei que eu ia resgatar ele. Vai ter paciência. Marcão! Não, tá lá não, tá lá não. Tá lá não. Tebra o quê? Tebra o quê? Tebra o quê? Foça, foça, foça. Tá sem linha, tá. Aqui tá tudo sem linha. Tebra o quê? Feche bom, hein, Renato? Feche bom, ó. Logo do glezão. Isso aí, boia-barão. A Mental Fishing. Olha que belo. Aqui. Massa japonesa. Massas paturi. Só a galera unida. Penaíba. King. Vara Sofia. É, galera. A gente vai falar o quê mais? É, água tá ruim, água tá não sei o quê lá, não tá saindo peixe. Eu não vi água ruim até agora. Eu não vi morrer peixe. Logo cedo, três, quatro arremessos, um dublê de verdão. Quando começou toda essa história, de que o córrego tava ruim, o Márcio só ligou pra gente e falou, ó, falei com o Natio lá e eu quero que vocês vão lá ver como é que tá. Quer falar? Não precisa, né? Olha que peixe lindo, mano. Esse dourado dele em cima, a hora que ele vira, é de chorar, velho. É de chorar mesmo. Coisa mais linda que tem, mano. Não se entrega, não. Cuidado com o rosto, hein. Esse é bem amarelão, hein, gente? Esse é. É eu. Ah, moleque! Ai! Vem cá, deixa eu tirar o anzol pra você. Ó o anzol, ó o anzol, ó. Gente, a volta! Espera aí. Vou fazer a pergunta. O córrego tá ruim? Responde aí. Olha aí, ó. Galera, afundou as duas boi ao mesmo tempo. Eu fizguei as duas e fiquei desesperado chamando o pessoal pra me ajudar. Tá, tá aqui, vamos soltar o bicho. Ah, já me bateu demais. Já me bateu. Ai! É louco, velho. O que eu vou falar, mano? Hã? Logo, nos dois primeiros arremessos, as coisas eu vou descansar. Até amanhã. Agora aqui, especialidade, velho. Dublé do Verdão. Aqui chama córrego dublê das antas. Olha aí, vai cruzar. Olha o chato, tá passando por cima. Louvo doido, uma vez de novo. Isso é louco, mano. Tomar café. Café? O que é isso? Aquele negócio preto que tem um cheirinho aromático bom, velho. Ah, não, não. Eu prefiro o verde. Verde? É o verdão. Verdão? Galera, vou te falar. Ele soltou na virada aqui a linha... Mano, abriu a boca, velho. Sabe por quê? Que eu fizguei com a ficha no soco. Fizguei aberta. Aí, ó. Palminho, anzolzinho, teia de aranha e matinho. Aí, ó. Escapou também com os outros a miúdo. Certo? Olha o baldão de ceva aqui, galera. Vou entrar com o meu motor ali, ó. Motor dois tempos. Barco novo, ó. Um tempo, dois tempos. Ali, ó. Ah, show de verdão. Tem que pôr dois dedos, hein? A gente pôr dois dedos aí. Paramental Fishing, 17 libras. Linha Laiglon 031. E aqui, ó. Tira no verdão, velho. Vai. Tira no verdão. Ah, tem uns três filhos. Olha, olha. Nossa, que não voou, velho. Olha aí. Olha o dobro aí. Vai, volta com esse aí, então. Ah, foi embora. Foi tudo, mano. Nossa, nossa, nossa. Vou tomar uma rambada de novo, velho. Vamos comer pela hora. Tá fichado aí, né? Ah, moleque. Que frenético. A largura aqui, ó. Manda um beijo aí, pessoal do Fishing Tour, aí, ó. Quem acompanha. A todos que estão ajudando a gente cada vez crescer mais. Rapaz. Ai, ai. Vamos eu apanhar de novo pra soltar? Ai, moleque. Ai, ai. Ai, ai. Não, não, não. Não, não. Ai, ai. Tô apanhando. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, moleque. Dá um chãozinho aí. Só os vergão no corpo. Bora tomar. Ai, galerinha. Mais um aqui, ó. Eu e o Janzão. Tomando aquele café da manhã aqui. Agora tá lá o bicho, ó. Ó. Esquece, teve um problema aí, viu? É uma encrenca. O bicho tá aqui calminho, ó. A gente tá civando um pouquinho, ó. Tá vendo? As tilapinhas ficam batendo ali, ó. E os bichão só por baixo. Ó a boia aqui, ó. Tem a boia do Renato. E a minha boia aqui, ó. E a minha tá ali, ó. Pertinho. A açãozinha do Renato aí tá show, hein, Renato? É nóis. Peixe atrás do outro. Tá aqui, ó. E não precisa de excesso de ceba, nada, né, mano? Nada, cara. Tudo na manhinha. É só ficar quietinho lá. Deixar essa açãozinha na pinga lá quietinha. Ó lá. E o pessoal fica desesperado, ó. Vai lá de barco no meio, ó. Pô, que tambacu, mano. Variedade. Ó lá, sua. Voltou. Caridade, tambacu, mano. Olha só, mano. E aí? Pequeno, ó. Aí, ó. Ó lá o outro, ó. Ó o outro querendo ir pra água, ó. Ó o outro querendo ir pra água. Ó lá. Ajuda aqui, mano. Pô, é pesado, velho. Furou até o samburá, velho. O passaguá. Tô louco, mano. Ó o tamanho do bagulho, velho. Ó a graminha ali. Quase levou. Eu também. Querendo salvar o gel, velho. Vai. Aí, molecada. Tamanho da criança aqui, ó. Cara, tá impressionante que tá pesado esses bichos. Aí, ó. Pesa linda, hein. Ó o Renatão pegando o outro. Ah, moleque! E ó, se liga a largura dele. Você acha que ele tá comendo pouco? Cara, tá tremendo. Tá pesado, bicho. Vamos pra foto. Daqui a pouco a gente volta. Bom, soltou o bichão. Vou ajudar o Renatão ali. Tensador de tamba, tupinaré, cachorra, beba. Eita, tá tudo. Já foi. É, galera. Tá ruim o negócio aqui. Então, pra variar? Variar. Ai, ai. E os meus amigos falando. Você vai com o que? Com linha 031? Vai levar couro. Falei, não, deixa. É emoção, mano. Já é uma bela frigideira. Vamos ver ela. Nossa, mano. É um tambacu. Eu não sei. Mas é grande, velho. Só que eu tô falando aqui. Nossa, que a cabeça tá lá. O rabo tá aqui. Nossa, velho. Tambacuzão. Tambacuzão grande, mano. Verdão. Mano do céu. O tamanho desse verde, velho. Parece que ele é tão longo. Olha isso. Acabou preto esse daqui, velho. Olha aí, Renato. Não vai dar. Ai, vamos apanhar um pouquinho agora. Tá, 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 tá. Pá, tá, tá, tá. Pá, pá, pá. É isso aí, mano. Mais um. Vira um pouquinho aqui assim. Tá ruim. A largura. Bora pra soltura. Ixi, peraí. Mas ficou, velho. O Jean já pegou outra. Nossa, moleque. Eu ia escalar a tovarinha aqui já com ceba. Aqui, ó. Negócio tá frenético, maluco. Isso aí é louco. Vai, Renatão. Já fica aí, Renatão, pra pegar o meu. Vou pegar no colo, velho. Mentira, pode sair, velho. Vai demorar. Rodízio, rodízio. Rodízio. Ixi, assorra, velho. O que você viu lá? Não sei qual parte dele, mas era um pedaço grande, velho. Não deu pra entender qual que foi. Que foi a cabeça, se foi o rabo. Eu vi um rabão preto ali, hein. Ixi, mano. Nossa, moleque. Deixa eu até vir mais pra cá pro padareador, velho. E aí, galera. O negócio é o seguinte. Muito ouvi falar desse córrego. Muito ouvi falar. Ontem à noite a gente fez um churrasco. Hoje você vai estar lá com nós à noite. A gente conversou muito aqui sobre a história que cada um já ouviu contar. Falar aqui das pirararas batendo. Dos verdões. A galera vem e busca aqui. São os troféus. Os monstros, né? Aqui, o monstro é o que mais tem. Agora, ficar numa situação como essa aqui, que a gente está enfrentando hoje. De arremessar e bater um cavalo. Arremessar e bater um... Eu nunca vi, velho. Só aqui. Se eu falar uma coisa pra você aqui. A gente veio pra cá. Pra estrear com o pé direito. Só se for com os dois pés direito. Olha, escapou. Era grande. Mas tá valendo, velho. Esquema tá assim. Boinha lambari. Chinuzinho. E cevadeira. Uma ração do Renato. Eles estão comendo até a boia. Morde até a boia. Eu vou falar um negócio pra você. Pensa... Numa emoção de você ver abaixar a boia e você falar... Cara, ferrou, velho. Vamos embora. Vamos atrás de mais. Vamos atrás de mais. Bora lá. Tá difícil de pegar peixe hoje, viu? Cara, que horas são? Vai ser o quê? Umas 10 da manhã? 10 e 10. Cara, é uma atrás do outro. Renato já pegou acho que três dublês. Se eu tiver uma ideia. Pescando sozinho. Com duas varas. O segredo pelo que a gente tá vendo aqui é... Joga com a cebadeira, assiste o apinhão, fica lá. Que nem pra boia do Jean. E deixa, cara. Não tira lá, não. O peixe tá demorando pra chegar lá. Mas quando chega ali, meu... Ele não solta. Não adianta. A gente tá aqui, ó. Na sombrinha agora. Mais tarde vai esquentar o negócio aqui, viu? Já tá quente pra caramba 10 horas da manhã. Parece outro peixe bom. Esqueminha padrão, né? Boinha. Padrão, é o que tá dando certo. Uma raçãozinha na pinga. Um anzolzinho. De no nove. Olha lá. Tá vindo na manhinha esse. Acho que ele não acordou ainda. Você vai ver a hora que acordar. Porque ele é pequeno. Realmente... O que a gente percebeu aqui, se a gente coloca a raçãozinha na pinga um pouquinho pra cima, como se fosse um palminho, né? Até uns 20 centímetros. Vem mais os verdões. Uma hora eu coloquei bem pra baixo. Coloquei um meio metro pra baixo. Adivinha o que pegou? Veio pretão. Então assim, o peixe come diferente também. Uma espécie da outra tá comendo diferente. Esse não é dos maiores que a gente pegou. Mas é um verdão bonito já, né? Qualquer outro lugar, isso aqui é troféu. Aqui é o comum. Caralho, acho que ele vai me puxar pra dentro d'água, velho. Não brigou aqui. Veio meio calminho, ó. Ah, escapou. Escapou? Cortou o anzol. Nossa! Moleque do céu, olha isso! Você é louco, mano! Vai voltar, velho. Ai, ai. Vou falar que esse tamba aqui é de cair as carças, velho. Cai! Olha, brigando em cima, mano. Olha onde tá lá, velho. Já tá pra lá no meio já. A boia lá em cima, ó. Nossa, moleque do céu! Deixa aí que tem bastante linha, deixa aí, deixa aí. Olha isso! Nossa, olha onde ele tá! É grande. Você é louco, cachoeira! Desculpa aí, meu chefe, atrapalhar aí. Que isso! Galera, fala a verdade. Essa fisgada e essa primeira corrida é teste pra coração, meu irmão. Tá voltando, vamos lá. Nossa! Nossa, velaria! Moleque do céu! Corrida foi essa, mano. Nem Bolt pegava isso aí, mano. Sem metros rasos foi. Nossa, velho. Após a segunda tomada de linha, Parece que ele tá começando a aproximar. Vamos ver. Boia gigante barão. Raçãozinha do mal! Olha aí, mano. Olha a largura do bicho. Olha a cor, mano. Galera, eu vou falar que... Vai ser o tambaquinho mais bonito que eu já peguei, referente à cor, cara. Pera aí, meu Deus. Diferente à cor, é o mais bonito que eu já peguei, mano. Douradão. Olha que peixe lindo, mano. É, que coisa mais linda, galera. Que coisa linda. Que coisa linda. Dá um beijinho que esse merece e vamos pra lá. Tá ruim demais o córrego, galera. Eu vou falar pra você, galera. Eu trouxe dois tipos de ração na pica que eu fiz. E é engraçado que só tá batendo numa que a gente pensa em colocar um dia, né? Mas calma. Hora a gente chegar lá. Tá frenético, cara. Não precisa bater várias copadas. É bater a copada, deixar quietinho, deixar ele acompanhar a ceva. E tá vindo e levando boinha, boião. E se deixar a vara solta, leva a vara embora também, mano. Ah, moleque. Vem. O pessoal lá quer te ver. Fichinho na TV, moleque. Ah. Tome linha. Agora a fissão fechada, travada. E o bicho leva a linha pra caramba. O bicho tá parado e vai com o rabo pra lá e fala. Tchau. Tem conversa. Não, não era dor não. Quebra o queixo. Quebra. Ah. Isso. Galera. Falar pra você. Esse não deu aquele sprint não, mas... Vem aqui num pedaço floco. Não vou mais, mano. Não vem, meu. Olha isso. Ó, milinha de novo. Não vem de jeito nenhum. Vamos ver a cara dele. Nossa, moleque. Belo verde, hein. Ó, tamanho. Belo verdão. Olha o tamanho. Olha a cabeça do bicho. Olha isso, galera. Ah, não vai vim agora. É... Ai, ai. Peraí. Não vai. Cario, mano. Caralho. Eu não vejo mais a cor da boia, nem a palma. Olha lá, indo, 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 indo. Cadê o pino, cadê o pino, Renato? Deixa, deixa, deixa seguir na reta. Deixa, deixa seguir na reta. Galera, estourou a linha bem aqui, eu falei. Não vinha de jeito nenhum. Fui querer fechar um pouco a pressão. Estourou, já joguei o torpedo por cima. Tá lá no meio de novo. Vamos ver se eu tiro agora, né. Pescando com linha fina, pra poder conseguir arremessar mais longe. Mas tá pegando pertinho. Olha o que eu vou falar aqui. Tô mais trabalhoso até agora, hein, Renato. Meu, ele não vem, cara. Ele chega ali, ó. Ele trava de uma maneira e não vem de jeito nenhum. Olha o que eu vou falar aqui, cara. Olha o que eu vou falar aqui. Olha o que eu vou falar aqui. Olha o que eu vou falar aqui. Eu ia tentar fechar a frente dele. Vale a pena não. Olha o que eu vou falar aqui. Pronto, Renato. Moleque. É grande, hein. É grande, é grande. É grande, hein. Rapaz do céu. Olha isso. Nossa, moleque. Levanta aí. Aqui, ó. A grama aí. Você é louco, maluco? Show. Show de bola, moleque. Olha o tamanho da placa. Levanta ele aí. Vai. Joga no peito. Tomar oxigênio aqui. Tem bombinha, hein. Cuidado com o rosto, hein, mano. Quer dizer, isso daí dá uma cabeçada e é fatal, hein, tio. Tem bombinha aí. Espera aí. O azulzinho na ponta do beiço. Solto. Levar essas boias pra cá. Tirar essa bagunça. Vai que é teu, Renatão. Deixa eu pegar ele, ó, Mariano. Beleza? É isso aí. É uma placa verde. Aí, ó. Galera, vamos dar a pausa. Tirar umas fotos aqui. Tentar me recuperar pra gente soltar ele, beleza? A gente já volta. Vamos soltar o bicho aqui, galera. Deixa ele recuperar um pouquinho aqui. Recuperar um pouquinho, hein. Deu nem chance. Vamos lá. Fatal, tio. Verdão, moleque. Verdão, moleque. Fui resgatar a vara. Você é louco, tio. Tá louco de matar, moleque. Peixe não levou a vara, não, mano. Aqui eu fui entrar na água porque eu tô derretendo. A gente entrou aqui no córrego com os dois pés direitos. Não é possível. É muito peixe. Foi a boinha, foi a boinha, foi a boinha, foi. Foi, foi, foi. Eu dublei, eu dublei, eu dublei, moleque. Pescaria de barranco no córrego. O barranco já não tá aguentando mais não. Vou apoiar aqui, mano. Mano, na moral, velho. Já pegou acho que uma boa quantidade de peixe. Vamos dar um break na sombra depois. Vamos. Fazer uma de ultralight, fazer uma de qualquer coisa. Ou só ficar olhando pra água. Vou falar pra você que eu tô louco pra ver a boinha do... Afunda. Eu que tô enroscado. Ixi, é a mulher, galera. Falar com ela aqui. Chamada não atendida. Ih, ela vai ficar brava, hein. Você não tava pescando não. Falar, não, amor, tava com o verdão. Olha aí, que essa técnica é... Ó, essa técnica é a técnica pra você não cansar tanto, de tanto verdão. É gangorra. Você joga assim, desce o volante. Ó, ó, ó. E aproveita e já molha os bagos. Ai, moleque, o velho tá lá no meio já, mano. Meu tá aqui, vai ficar aqui dentro. Se a coisa segura a varinha, cê vai e pega ele no braço, hein. Nossa, ó. Essa, sem dúvida, é a melhor pescaria de cevadeira que eu já fiz, velho. Melhor pescaria de cevadeira que eu já fiz. Muita risada. Muita risada, muito peixe. Ação demais, velho. Já tava aqui, velho. Cheguei a ver ele. Agora tá macu, não sei. Isso aqui é grande. Nossa! Ó, milhinha. Ô, Michael. Se tocar a sua linha agora, é o tambaqui que tá indo aí, velho. Caraca, mas tá no rabo, velho. Ai, caramba, velho. Hi, hi, hi. É couro! Nossa, velho, é couro de verdade. Tá na sua linha, ó. Não, tá em cima. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ó, fechada a opção. Ó, dá até soco, velho. Ó, cê é louco, cachoeira. Esse meu já tá lá no meio de novo, mano. Olha isso. A opção travada, mano. Olha o dedo. Ó o anãozinho lá, galera. Pescando lá. Agora é louco aqui, né? Agora... Uau! Não vem de jeito nenhum, cara. Chega aqui. Vai, Mike. Olha a largura desse peixe. Só se passa a guarda. Só. Passa a guarda. Bonito, hein? Nossa, moleque! Tá aqui, moleque! Quase aqui. Cê é louco, tio? Que sacode que foi? Vai tirar você, meu irmão? Sobe, 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 sobe. Não vai dar, não. Cuida do seu aí, cuida do seu. Não dá pra subir, velho. Não, vamos tirar aqui dentro da água. Vai aqui mesmo. Não, vamos pesar ele. Não, mas traz a balança e faz aqui. Valeu. Mano, tá com fogo dentro, velho. Vamos mostrar aqui pro Fishing Tour. Aí, galera. Olha aí, ó. E aí, galera. Fishing Tour na TV. Mental e massa japonesa. Aí, ó. Essa combinação é do mal. E aí, galera. Renato, abaixa a vaga pro vídeo. Foto feita. Eu vou soltar. A gente não vai esperar, não. Vai machucar o peixe. Mano. A gente não vai esperar pra fazer dublê, porque demora muito. Mano. 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 É... Doce. Cara. Sem brincadeira. Antes de vir, eu ficava me preocupando, me perguntando e me preocupando se eu ia conseguir pegar um desse. Não precisava nem ser tão grande. Só pegar já tava bom, velho. Eu fiquei impressionado com a quantidade de peixe que tem aqui e de ser, assim, de forma acessível. Que a gente chegou, encostou num lugar que nem é disputado. A galera fica lá pro outro lado, lá que fica tentando pegar... Olha lá, o príncipe. O rei aqui do córrego. Vai sair. Esse do japa tá no mesmo nível. Eu vou tirar a bateria. Eu vou soltar ainda não, velho. Eu queria respirar mais, velho. Agora foi. Eu fiquei impressionado com a quantidade e a forma que a gente pegou eles. A gente pegou num lugar aqui que não é muito comum da galera fazer essa brincadeira aqui. Ainda mais na cevadeira. E tinha bastante gente reclamando, falando que o lago tava ruim e tal. Galera, depende da forma que você pesca e o que você muda, o local também, como você muda, você vai ter resultado. vem pra cá. Olha o Renatão aí com mais um. Acabei de pegar o meu. Isso é louco. Só agradecer. Nossa, moleque. Tá bom? Vai aqui no canto aqui, ó. Fica de frente assim, por causa do sol. Aqui, ó. Pode tirar o sol? Tira. E aí, galera. O que você achou? Olha isso, ó. Vai falar que foi o peixe. Foi. Eu não tô aguentando. Deixa eu filmar a boca dele, peraí rapidinho. Olha o tamanho desse queixo. Olha a boca intacta, velho. Parece uma borracha, velho, ó. Tá bom, menino. Vamos que eu vou nadar com você. Esse eu vou. Abaixa aqui, deixa ele respirar um pouquinho. Esse eu vou nadar com você, moleque. Puxa mais, velho. Puxa mais? Depois dessa, galera. Uiêêêê. Ah, moleque. Galera, vem pro córrego. Primeiro pesqueiro com baiacu na piscina. Show, moleque. Que duble, bro. Vamos só? Vamos. Dei o último arremesso. Pra quê, né? Pra quê? Uma coisa que eu vou falar, galera. Tá na King. Chegou os buffs da Extintour. Não deu tempo de ir buscar o meu. Mas esse aqui é King também. Logo mais eu tô indo buscar o meu, beleza? Já separa o meu aí, pô. Ouvido. Obrigado, senhor. Marcião, nariz. Beijo, moleque. Marcião tá lá. Goiás, só fazendo as matérias tops pra vocês também, galera. E falou pra gente. Representa. Tamo aqui pra isso. Venha. Não, não, não. Quiro. Franca. Fica. Mosque. É isso aí Tá solto Verdinho É isso aí galera Deixa eu tirar aqui Pra falar com vocês direito Mais um Beleza mano Que boa Deu trabalho Pequenininho Mas É isso aí Molhou vocês ainda Bora almoçar agora É galera Almoçamos Janzeira foi tirar um ronco Eu falei Eu? Eu quero é mais moleque Que olha aqui ó Belo verdão O Felipe que tá filmando aí Ele pode falar Felipão Ah tá subindo peixe É isso? Qualquer coisa pega Aquela raçãozinha Aquela raçãozinha Tá matadeira É o que tá matando A pescaria mesmo Tá todo mundo comentando aí O pessoal do outro lado Vindo buscar um pouquinho Da ração Que meu amigo Ficou de matar Essa aí mano Pegando muito Muito velho Muito velho Muito Aí Marcião Lembra dessa evolution aqui Cara Que você deu pro Pro Jean Me emprestou Tá sendo de bom uso Ó Nossa Tamanho Acabei Tando bicho Eu fiz em 5 minutos Ele fez em 10 segundos Agora moleque Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chegou, Mike Chegou? Chegou Tá gordo, hein Peraí que meu chinelo quebrou Ave Maria galera Olha isso Se não verde não Nossa Nossa Tá pesado Não tapete lá Não sei nem como pegar isso aqui Nossa Pega a câmera lá, Michael Não sei nem como Segurar Um bicho desse Galera Não tenho nem o que falar A todos que estão em dúvida Se quiser pra mim Pro córrego ou não Tá aí Tá aqui os peixes Vamos lá galera Tô estafado Me soltar o bicho aqui Para aí Renato Tô dormi um pouco Calma 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 menino Isso é peixe em tour galera Tô estafado Aí galerinha Tem uma tranqueira boa aqui Primeira corrida Putz Tá lá no meio do lago A gente tá pescando aqui pertinho Quem disse que vem? Ó Não vem cara Não tá indo nem voltando Ó lá Acabou de tocar a música da Marisa Monte Barulhinho bom Tá lá ó Tá lá no meio Ele tomou linha já no meio do lago É japonês A açãozinha tá matando É nóis moleque Ó lá onde tá a boia Eu falei pra você né Tem uns 100 metros lá quase A açãozinha tá Olha isso cara A boia tá nadando na superfície lá Ó lá ó Nossa moleque Você sabia que você vai apanhar né Ele não brigou né Não ele não brigou Ele não chacoalhou né Ele não chacoalhou Só que mano Mano é monstro demais velho É bom É o maior É o maior É o maior É maior do que os dois que eu peguei galera Sem brincadeira É maior Tô falando né mano Olha que eu achei que era Você é monstro velho Eu achei que era O rabo não era Era o bagulho do meio do peixe velho Você é louco Cachinha Eu falei o rabo do bagulho O rabo? É só metade É o dorso do bagulho Aqui quase não tem peixe grande Não né Essa é a única unidade que tem O peixe não cresce aqui Porque a água tá ruim A gente pegou na verdade O mesmo peixe Umas quintas vezes Você pegou dois Já pegou Agora eu tô pegando mesmo Então ele tá tomando bomba no caminho Porque rapaz Maior de todos É o maior de todos Mano cansa ele Porque senão você vai Tomar cada paulada É o maior da galáxia É o maior da galáxia Esse aqui né É o maior de todos Não tenta ainda não Ele não vai Ele não tá se entregando não Ele só tá aqui passeando Ó Essa parte foi do refrão né Ixi Ele sabe que ele não precisa correr Vou deixar que eu trago O que que é aquilo lá? Deixa eu baixar Bateu na linha Ó Ó Não parou de correr ainda Ele sabe que ele não precisa ir muito rápido Felipão Opa Parece que ele tá meio suado Quase nada Eu nem mergulhei ainda Deixa eu ajudar ele aqui galera Tá suado Tá muito suado galera Ó Pode ajudar ele aqui ó Caraca mano Caraca mano Eu não afrouxei nem nada cara A pressão não tava solta velho Tava na boca mesmo? Tava Olha aí pessoal Infelizmente o peixe escapou Não tava forçando nem nada Não afrouxei a linha Ó Tá vendo o biquinho do anzol aqui ó Provavelmente ele deve ter pegado no osso No dente alguma coisa Mas com o tempo de briga Foi abrindo buraco e escapou Então vamos trocar esse anzol Porque Não dá pra garantir que ele vai fisgar assim né Vamos lá Pegar outro Bom galerinha Depois de perder aquele peixão lá A gente continua arremessando aqui E bateu mais um Provavelmente não é nem um pouco Perto daquele tamanho lá Mas É peixe e é dos bons né Vamos ver Tava lá do outro lado Pegando óculos Pegando risca lá Tem nada tão que fisgou esse aqui pra mim Aí sim Se é o mestre que tá pegando tudo aí Que fisgou É peixe bom mano Puta é pequeno Felipe É pequeno Felipe É um pequeninho cara Não Felipe Desce 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 Vai Pode Perto do outro é picar Filhão Aí tá de brincadeira mano Tinha que entrar na água velho Na boa cara Acho que a gente perdeu por cortar o anzol Cara uns dois peixes Só Dá sorte ó E nos da japonesa também ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso ali Cortou Cortou reto velho É caralho Deu uma triscadinha nos dente Já era Mas tá valendo Ah moleque Tem alguém parado lá ó Corou na superfície Se é que isso é possível Ele bateu que levou boinha a boião Meio que desanimei Agora que eu cheguei perto A boia tinha voltado Felipe falou Não acredita mano Tá lá Tá lá Realmente ele tava lá velho Porque a boia foi afundar de novo Deu uma fisgada Fui conferir a outra vara Que eu tinha colocado pão de fundo Aqui é o seguinte Não é porque tá pegando em cima A gente tá tendo êxito em cima Que a gente desiste Falar não Beleza Tá resolvido o problema A gente continua tentando galera Isso é fichenturo moleque Isso é mental Você tem que trazer solução Pra você fazer sua pescaria Tem mais que 15kg fácil aí viu Moleque Que pesqueiro é esse Já tá ajeitando as calças aqui galera Que eu vou entrar na água de novo Pra abraçar o verdão Toma linha Toma linha Toma linha Toma linha Valinha 30 libras tio Fazendo estrago aqui Tá pescando da seguinte maneira Cervadeira do barão Tamanho grande Tá gigante Tá com uns 2 metros de chicote Que é mais ou menos o tamanho da vara Boinha lambari E a gente vai variando a profundidade De 20 centímetros até 50 centímetros Que foi a maior variação que a gente teve Hora que tava bem no calor do meio dia A gente baixou um pouco a profundidade E entrou uns grandes E a Bonesa dá risada né Bonesa tomou seu sacode hoje também viu Não sou só eu não Meio dia galera A gente uma hora da tarde A gente almoçou Os moleques voltaram pro lago Eu fui dormir Tava quebrado Nessa daí que eu fui dormir O Renato tinha fisgado um peixe Que eu olhei da rede A hora que eu acordei 3 horas da tarde Ele tava comendo o peixe Brigando ainda Mentira velho Era o terceiro já Pegou 3 seguidos Olha o bichão aí Olha o bichão aí Vem 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 Aqui moleque Aqui ó Isso é fisheintura Amentar o fishe No córrego das antas Pra vocês certo Que tira na unha Na classe E na categoria Rapaz pra vocês Aí o verdão Olha aqui o anzolzinho Onde pegou Ó Anzol liberado E tá aqui ó Olha aqui Coisa linda Certo Vou apoiar ele aqui Tirar uma fotinho E a gente vai pra soltura Bora lá Aqui ó Soltar Esse cara aqui Malandro Deixa ele dar uma oxigenada Aqui primeiro Começar a virar ele levemente Aqui ó Pra soltar ele pra lá Galera Vou dar as costas Só um pouquinho Pra vocês aqui Só pra poder contemplar A saída dele Na sequência A gente volta pra frente Isso aí Tempo dele Certo rapaziada Bora Eu vou tentar jogar mais umas vezes Só pra variar Ainda não sei quem é Tô dando muita cabeçada E muita corrida Era um tequinho de salsicha mordido Pegou aqui ó A varinha Primeira da noite É ela Mas cara Aqui briga diferente É porque ela não tinha visto a luz ainda Ela tá brigando aqui Roçando nas madeiras Aqui onde está Tem bastante enrosco Já escolheu de propósito Verreira Verreira Vou fazer a função Tá muito tarde Vou fazer uma fazinha Agora O Michael tá aí O Michael tá aí O Michael Chegou aqui por favor A varinha Primeira da noite Primeira da noite Aqui ó Solta minha mão Tá vendo galera Tem um pouquinho de paciência Um pouquinho de jeito Nenhuma gotinha Deixe liberado Nenhuma gotinha de sangue A gente conseguiu soltar o anzol Colocar a rainha na água Vai sair na manha Tá sentindo Ver se ela tá liberada mesmo Pra lá Que é rasinha Rasinha ali já Um buraco Eita bagaça Passa por baixo Passa por baixo do fio Passa por baixo do fio Que é boa É boa Tá conseguindo vela Cuidado pra não prender na corda Depois do caiaque tá aí A gente vai pro caiaque Tirar ela no caiaque Não sei o tamanho Tá boa Eu tô vendo ali Tem um atrito Aquele quanto que tá batendo Será que é a quina do areador Lá na ponta Vai na boa Vai na boa Tá vindo Tá bom Renato Segura aqui Vai pegar o caiaque Tá gravando Ela tá batendo ali Ó Aí galera Pra evitar De o peixe ficar preso Aqui ó De anzeira Já na outra corda Não tem chora não Porque ela tá abertando Tá na corda Aqui ó Soltou? Soltou Tá aqui Boa moleque Aê Missão dada Missão cumprida Tomei bom banho Moleque Pega ela Não é grande Mano Mas se empolha Ela fica cabulosa Que ela tem Não é grande Não é grande Vira ela pra Cabeça Meu Deus do céu Como brilha esse peixe Mano Pensa no peixe saudável Vai Filipão Olha o estado que eu tô Mano Eu tomei uma ducha ali Eu tava sensualizando ali Luiz No chuveiro ali Desenroscar ela Quando pega no osso Vai mano Vamos lá É nóis tio Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem com a fotinho Certo rapaziada Vem com a foto galera Agora é contigo É molecada Obrigadão Jean É nóis É o cara mano Aqui ó menino Segunda do dia Vamos armar de novo Detalhe A gente tá com duas varas armadas aqui Porque a gente não comeu ainda A gente tá arrumando as coisas Então assim Vai vir mais Vamos soltar essa aqui Tá com força aqui É menino Aqui vamos mostrar A arte de pescar No rio, na laguna Pesqueira É isso aí Correndo trecho por todo o Brasil Pra descobrir O melhor lugar Até em alto mar E se a natureza Isso é Vígito Para descobrir Eu Native Tens 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 Tens